Mauro, eu vou até segurar um pouco ele, porque ele não tá num momento bom. E aí, você sempre foi um cara que apontou muito a imprensa fazendo festa em cima desse Corinthians. Mesmo quando o Corinthians tinha dívidas, mesmo quando o Corinthians tava muito mal, tinha a notícia que você diz positiva, né? Agenda positiva. Agenda positiva do Corinthians. Mauro, se não foi a pior sexta-feira da história do Corinthians, foi uma das piores. Porque, olha isso, eu vou te listar. Recisão com a Vaidebete, patrocinador que foi tão chamado, o maior da história. Saída do Carlos Miguel, bem improvável. E o Cássio já foi embora pro Cruzeiro. Dívida chegando a quase dois... não, quase ultrapassando dois bilhões de reais. Ultrapassando, né? É, já ultrapassou. Dois bilhões e cento e pouco, segundo a matéria que eu li. Já passou dois bilhões de reais. Atraso de pagamentos de maio a funcionários. Tadieres acionando na justiça pelo Rodrigo Garro. E o diretor financeiro e o diretor adjunto entregando os cargos. Cara, se não fosse o Corinthians um gigante, a gente falaria, cara, fecha as portas. Pois é, mas por maior que seja o clube, né? Uma sequência tão longa de má gestões, no plural, ela é capaz de destruir, né? Uma grande empresa não pode ir a falência, né? Um clube pode também se afundar. Até eu vejo muita gente falando de rebaixamento. Eu acho que um eventual rebaixamento não é o maior dos problemas. Tem coisas muito mais sérias acontecendo. Me impressiona a facilidade com a qual as pessoas se iludem facilmente. Parece que elas querem se iludir. O discurso adotado por essa gestão, assim que assumiram o poder no começo do ano, era totalmente desconectado da realidade, das possibilidades reais do Corinthians. Em geral, quem toca nesse ponto, no momento que está todo mundo festejando, é tratado com a Ant, não sei o que. É uma bobagem colossal, quer dizer, as pessoas não param. Será que esse cara está falando? Faz sentido, né? Vamos tentar entender isso aqui. Por que ele está falando? Não. Ah, não gosto do Corinthians, não sei o que. Um mimimi danado. A realidade está aí, cara. Primeiro, maior patrocínio do Brasil. Na prática, acabou não sendo, né? Porque pagaram uma multa de 40 milhões, né? Que tinha que pagar para PixiBet, que foi o anterior. Então, aí já tomou uma pancada equivalente a quatro meses, que eram 10 milhões por mês. Só aí já são quatro meses. Claro, mesmo que você não pague a vista, que negocie, esse dinheiro vai sair do clube. Então, já de 120 caiu para 80. Aí tem comissão de 25 milhões, segundo as reportagens publicadas. Já caiu para 60 e alguma coisa. Quer dizer, na verdade, nem era o maior patrocínio. E aquilo que eu vinha dizendo na época, que fosse o maior patrocínio, que fosse, sei lá, qualquer valor, esse valor de 10 milhões por mês, ele é da aspirina para o cara que está com pneumonia, gente. Pode baixar um pouquinho a febre, mas continuar doente. O Coris tem problemas muito maiores do que esse. E agora você vê a quantidade de absurdos, né? Essa saída do Carlos Miguel. Não dá para entender por que reduziram a multa recisória do rapaz, que era de 50 milhões de euros para 4 milhões. Não dá para entender por que essa gestão, ao perceber que o garoto... O garoto não, que já é um rapaz de 26 anos, não é tão garoto. É, né, Mauro? Porque falam que foi a gestão passada, mas essa gestão atualizou o negócio. O que acontece? Nessa gestão, houve o movimento de saída do Cássio. A manifestação do ídolo de querer sair do clube por tudo difícil que ele vinha vivendo ali. Nesse momento, primeira coisa, me passa o contrato aqui do Carlos Miguel, o que eu quero ver? Alguém tinha que fazer isso, né? Ou o vice de futebol, ou o próprio presidente, ou o Fabinho Soldado, que é diretor, né? Deixa eu ver esse contrato. Não, porque 4 milhões a multa? Ah, não, nós mudamos aqui e tal, na gestão anterior, de 50 para... Não, não. Vamos discutir isso agora, aumenta a multa desse cara, dá um aumento para ele, refaz esse contrato, porque a gente não pode ficar vulnerável. É o goleiro do Corinthians, gente. Eu até falava aqui na sexta-feira, eu acho até... É só um balpite, não é uma informação. Mas eu acho que esse negócio, se sair, ele nasce não de um puro e simples interesse de um clube da Inglaterra, mas alguém leva informação para a gente que trabalha no mercado, porque não é nada irregular fazer isso, que eu vou dizer agora, mas é como as coisas acontecem. Diz o seguinte, tem um goleiro do Brasil, no Corinthians, que ele tem 2 metros e pouco de altura, é um goleiro titular, tem só 26 anos, ou seja, tem muita carreira pela frente, acaba de barrar um ídolo do clube que foi embora, e custa só 4 milhões, gente. Aí o cara fala, peraí, isso é uma pechincha, isso é uma oportunidade. Eventualmente, o clube nem está pensando em contratar um goleiro, mas quando vem uma oportunidade, vamos contratar, e mais, no caso do Nottingham Foras. Ele vem do clube do Murilo. O Murilo é destaque do time, foi eleito o melhor jogador do Foras em várias eleições lá. Os goleiros brasileiros fazendo sucesso, não prevê ninguém, o Suárez, o Suárez... você tem goleiros brasileiros fazendo sucesso. E é a questão também do porte físico, é um goleiro. Eu estava vendo essa semana um perfil lá no Twitter, lá no X, aqueles vídeos antigos, estava lá a defesa do Gordon Banks na cabeçada do Pelé, que é considerada a maior defesa de todos os tempos. Copa de 70. Na Copa de 70. O Gordon Banks tinha 1,83m. Não existe mais goleiros de 1,83m. Tem que ter mais. E tem que ser alto. Porque hoje os caras são altos e são ágeis para fazer uma defesa. Antigamente, o goleiro é muito alto, não pega a bola embaixo. Pega sim. Os caras hoje têm uma condição atlética e tem que ser alto, goleiro. Tem que ser grande. Ele tem mais de 2 metros. Então, um goleiro grande, bom, ainda com... Tem 2 metros e 6. Tem 2 metros e 6. Ainda com uma idade boa, quer dizer, para muita carreira pela frente, e barato para o padrão de um clube europeu. Então, peraí, vamos aproveitar. Então, se o Corinthians se colocou vulnerável, o Corinthians permitiu isso. E aí a outra gestão fez um acordo que a gente não consegue compreender o porquê. E essa gestão não teve a percepção de, peraí, nesse momento esse cara vai se valorizar. A gente não pode ficar vulnerável. Ficaram vulneráveis. Aí tem gente xingando o rapaz. O rapaz está vendo o que é melhor para ele. Se ele amanhã estiver mal, eu lembrei até o Hugo aqui semana passada. O Hugo no Flamengo estava... De repente o Hugo não servia mais porque teve vários jogos ruins. Se ele tiver uma sequência negativa no Corinthians, não vão querer mais ele. Então, está vendo o lado dele, coitado. Seguir a carreira dele onde for melhor para ele, o erro está nos dirigentes. Então, o torcedor que fica indignado não tem que ficar com raiva do jogador. Tem que questionar os cartolas. E isso já vem de muito tempo, né, gente? Então, assim, é muita agenda positiva, é muita ilusão. Ou acabou a farra, foi tratado... Teve gente que acreditou nisso. Não, agora mudou, é outra administração. Então, chegou aqui o mago Merlin com a varinha de condão, plim, e tudo se resolve, a dívida some, aparece o caixa forte do tio Patinhas lá, dinheiro sobrando. Não é assim. Não existe essa mágica. E aí houve um outro momento também, outra ilusão vendida por essa gestão, Gabriel. Vamos contratar o Gabigol. Aí o torcedor se sente empoderado. O Corinthians está de novo no mercado, vai trazer. Não contrataram o Gabriel nenhum. Nem chegou perto. Nem chegou perto de contratar. Entendeu? Aí contrataram vários jogadores com investimentos altos. A matéria que eu li no GE mostrava o seguinte, nessa gestão, 130 milhões em investimentos em jogadores e isso elevou a dívida para 2 bilhões, cento, alguma coisa. Gente, 130 milhões é uma bela grana em investimentos em jogadores. E o time é ruim. O time está na zona de rebaixamento. Ou seja, gastam mal. O Igor Coronado, segundo o dirigente do Corinthians, é um jogador que custa 2 milhões por mês entre encargos e bluvas e salário. Por que um investimento desse? O que se justifica? Nada contra o rapaz, mas o que esse rapaz mostrou para o tamanho de investimento? Gabigol não ganha isso, Pedro não ganha isso, Veiga não ganha isso, Hulk eu acho que não ganha isso. O que esse rapaz fez para o Corinthians fazer todo esse esforço para tê-lo? Você tem o Garro, que é um investimento alto, você tem o Pedro Raul, você tem o Mateuzinho, que estava emprestado e resolveram comprar o Mateuzinho. 60% em mola. É, 64 milhões de euros, são várias negociações muito mal feitas, ruins para o Corinthians. E isso vai piorando a situação. Aí eu sempre digo, está na hora do torcedor se ligar um pouco mais nisso, não embarcar, não só do Corinthians não, de vários clubes, os do Vasco também acreditaram na SAF, teve um executivo lá da 7777, que depois, depois de um Vasco e Flamengo falou, é a última vez que os dois se enfrentam com essa disparidade técnica e tal. O torcedor acreditou. Tem vídeos de torcedores do Vasco, influências do Vasco, são memes até hoje. Principalmente depois do 6x1. Aí o Abel Braga, que era o diretor executivo na época de futebol do Vasco, falou, não, vai mudar. Então, mudou nada. Todo mundo de 6 do Flamengo, tomou de 4 no passado, no primeiro tempo, a torcida meteu o pé no intervalo, foi todo mundo embora. Agora 6x1, é a mesma coisa. O torcedor tem que ser um pouco mais desconfiado, eu acho, de qualquer clube. Por que a farra está boa? Me explica por quê. Não, muitos repetem aquilo. E aí está aí o resultado, é um choque de realidade. Uma bomba que estava armada, ela explodia a qualquer momento. E ela explodiu assim, de uma forma, mas em série. Uma bomba atômica. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E qual a perspectiva de sair disso aí? Não tem mais a diretoria, parte da diretoria saiu, o presidente está acuado. Se tiver um impeachment, que já se fala em impeachment do presidente do Corinto, se isso acontecer, quem é que vai assumir? Quem é essa pessoa capacitada para assumir o Corinto, pegar esse peão na unha e resolver a parada? Quem é? E quem vai defendê-lo, né, Mauro? Sim. Ele não tem uma defesa de ninguém. Ele está perdendo todos os escudos dele em fotos políticos no Corinto. Estamos falando de algo em cinco meses. Cinco meses e alguns dias, porque ele assumiu no começo de janeiro. Então, janeiro, fevereiro, março, abrigo, maio. Cinco meses e alguns dias. É nem meio ano. Chegou nem um semestre. Então, é uma situação muito delicada. Eu acho que é um momento, assim, de ter muita atenção e cobrança. Cobrança que eu falo não é violência, nada. Não é cobrança. E aí vai ter que chegar alguém lá que fala assim, gente, estamos quebrados. Vamos ter que resolver isso aqui de alguma maneira, cortar custos. Não tem milagre, não tem jeito. A não ser que apareça lá um mecenas que bote o dinheiro do Corinthians. Até agora, esse cara não surgiu. Agora, Mauro, falando do Carlos Miguel, que muita gente criticou, e eu não critico. Eu acompanho aí as redes sociais, nas páginas de Corinthians. Eu tento acompanhar sempre as redes sociais, porque ali a gente tem um pouco do reflexo do torcedor. Cara, muita gente falando ah, Carlos Miguel vai trair o Corinthians. Ah, o Carlos Miguel não pode sair assim do Corinthians. A gente sempre fala aqui, então também eu não vou recuar e não vou afrouxar. Cara, se o Carlos Miguel tá vendo o Corinthians, eu disse isso até do Fabrício Bruno no Flamengo. Pra quem fala de clubismo, como diz o Mauro, pra essa palhaçada, eu falei, gente, o Fabrício Bruno tinha que ir embora. Mesmo com 28 anos o cara jogar no Esran, eu iria. Porque ele vai ter visibilidade europeia ali, vai estar na Premier League. E a situação é bem diferente, porque um goleiro tem a carreira muito mais longeva. 26 anos pra um goleiro é muito novo. Não tem como o cara recusar pro futebol inglês, primeira divisão, Premier League, pra ficar no Corinthians na situação que tá. É muito exagero do torcedor dizer que pode ter uma traição do Carlos Miguel? Não seria uma traição da diretoria? Eu acho que quem adota esse discurso tá, na verdade, preservando aqueles que permitiram que a situação chegasse a esse ponto, né? E atacando o personagem errado, não é o goleiro. A questão da diretoria anterior é atual. uma porque bizarramente reduziu a multa e a outra porque não percebeu a necessidade ali de readequar a situação do jogador com uma negociação. Como é que isso funciona? Você negocia o contrato, dá um aumento pro cara, olha, você quer o quê? Eu quero ganhar um aumento. Eu vou aumentar a tua multa. Beleza, chega lá, protege o clube. Eu tava citando outro dia aqui o caso do Dudu, há uns dois ou três anos. Ah, não, que o Dudu pode sair. Qual era a multa do Dudu? Era 60 milhões de euros. Ah, mas ninguém vai pagar 60 milhões pelo Dudu, mas é pra isso que você põe uma multa alta, pra você não ficar vulnerável. Se alguém quisesse contratar o Dudu, o Palmeiras falaria, tá bom, quanto você oferece? Ah, 20 milhões, 30 milhões. Negociaria. Dudu, na época, tava voando. Agora não, tá voltando de lesão, já tá mais velho também, essa coisa toda. E assim funciona com vários jogadores. A multa dele era de 50 milhões de euros, por quê? Pra proteger o Corinthians, mas ele mudou pra quatro. Não é uma explicação da antiga gestão, mas é difícil de entender essa explicação. Eu não consegui entender o porquê. Porque isso deixa o clube vulnerável. E é claro que é muito provável que alguém tenha levado isso pros times ingleses, né? Os dois, ó, tem essa oportunidade aqui de mercado. É um jogador ainda jovem pra posição, titular, com uma característica, no caso, física, muito peculiar, um goleiro de mais de dois metros de altura, grande, tá jogando muito bem e tal, é uma oportunidade. O cara pensa, pô, quatro bilhãozinhos de euros, isso pra gente aqui não é tanto dinheiro, vale a pena a tentativa. E, claro, nessa altura, os caras têm lá o seu pessoal de análise de desempenho que já faz uma... Uns mil sons já o cara, já vai analisar características, virtudes, defeitos, os caras já mapearam o goleiro. Já sabem tudo que ele tem a oferecer e onde ele pode melhorar, com toda a certeza. Eles sabem o que estão fazendo. O caso do Fabrício Bruno é impressionante, ele abriu mão de uma oportunidade, por enquanto também, né? Porque é bom lembrar, a janela não se abriu ainda, né? Então, esse mercado ainda vai se movimentar. Então, pode ser que amanhã eles voltem a carga. O que é que está pegando? Ah, eu quero ganhar mais. Tá bom, então eu sou aqui, te dou esse valor, se você for tirar a ganhar um prêmio, ele, de repente, acaba levando o jogador. Porque, você falou visibilidade europeia, eu vou além. Jogar na Premier League é ser visto pelo mundo, gente. Na Ásia, você vai ser visto, na Europa toda, você vai ser visto, na América do Norte, na América do Sul, na África, em todos os lugares. O globo inteiro está te vendo, não é a globo, tá? É o globo, o globo, o planeta. Todo mundo vai estar te vendo. Aqui você só vai ser visto na globo, no máximo, não é o bastante. Você só é visto no Brasil, porque o futebol sul-americano não tem repercussão fora. Não tem, ninguém vê, ninguém vê. Isso é uma coisa muito evidente. Então, uma chance dessas, né? Você imagina, aí você pega esse rapaz que estava no banco do Corinthians. Amanhã ele está entrando lá no Etihad para enfrentar o time do Guardiola. Ele pega um pênalti do De Bruyne, faz uma defesa, uma cabeçada do Ralo, no chute. Isso tem uma repercussão maior do que se ele pegar três pênaltis contra o Palmeiras no Campeonato Paulista. É, porque só a gente vai falar aqui. E lá, não, o mundo inteiro vai falar e esse goleiro aí que apareceu e tal. Mas ele pegar um pênalti no Libertadores, né? Exato, exato. A repercussão lá é muito maior, gente. No mundo inteiro está havendo. Então, é claro que o atleta pensa nisso, né? Porque a partir daí, se ele for bem nesse time, ele pode ir para um time maior, ele pode se destacar mais. Não é só o aspecto financeiro, não. É questão também de projeção profissional, né? E até a seleção brasileira também, porque jogando lá fora, em geral, os jogadores que atuam lá fora, eles têm um selo de qualidade para ir para a seleção que os daqui não têm. Você parte do seguinte princípio, bem, aqui, vamos pegar ainda o exemplo do Carlos Miguel, se ele for para o Norte e o Ganforas. Aqui, ele está jogando contra os atacantes do futebol brasileiro e sul-americano, no máximo, né? Lá, ele está jogando contra alguns dos melhores atacantes do mundo que jogam na mesma liga que ele. Então, ele está enfrentando caras do nível do ralo. Então, se você sai bem contra esses caras, automaticamente, você se valoriza mais. Então, a escolha do rapaz, se ele de fato a fizer, é muito natural. Eu acho que o torcedor entende o torcedor ficar com raiva. O cara vai embora, mas tem que entender o seguinte, por que ele vai embora? Quem permitiu que isso acontecesse? Essas são as pessoas que têm que ser questionadas, não o jogador. O jogador do treinador. Agora, ele sairia por muito mais dinheiro se a multa fosse mantida. E aí, poderia contratar um goleiro à altura dele com esse dinheiro. Olha, custa 50 milhões. Aí, o clube ia chegar aqui, paga 10, paga 15, sei lá, já seria muito, né, para um goleiro. Aí, o corrente pensa, por esse valor, vale a pena vender. Preciso dessa grana. De repente, você vai buscar um goleiro livre do mercado. Você falou no Marcelo Groi recentemente, né? Sim. Então, você pegar um cara como Marcelo Groi, você não vai ter que fazer, de repente, um investimento, porque ele está livre, né? Você vai negociar com ele luvas e salário. É muito mais barato do que pagar a multa, a multa recesória, etc e tal. Esse dinheiro, se fosse uma boa venda, daria uma oxigenada nas finanças do clube. Mas só, 4 milhões de euros é o preço do Mateuzinho. Pronto. Não, é preço de 60%. 60% do Mateuzinho, 60%, 4 milhões e meio de euros. Você falou do Marcelo Groi, é a mesma situação do coronado. Tipo assim, e na Arábia? Não, tem time por aí, está aquela correria desesperada que nem fez com o Mano Menezes. Sim. O Mano Menezes tinha uma proposta para caramba de todo mundo, não, está aqui, vem, vai gastando, toma 10 milhões, você manda aí você embora. Isso aqui, acabou. Não tem que ter essas multas. Exato. Essas multas você conquista com o trabalho. Isso, quando você está em alta. Em alta, aí que eu não entendo, eu digo, é maluquice. Exatamente, foi o caso do Mano, o Mano estava parado, fizeram um contrato com a multa. O Mano vai dizer, eu vou estar aqui. em casa. Você quer voltar? Vai, mas não tem multa, está final do contrato, termina em dezembro, você negocia com quem foi eleito. Se nós ganharmos a eleição, a gente quer que você continue, a gente faz aqui um novo acordo. Se for outro presidente, aí você resolve com ele a sua vida. Ah, sim, eu não quero. Não quero, não quero, paciência, vai buscar outro. Quer dizer, são negociações muito mal conduzidas. E isso vai corroendo o clube, né? Essa comparação é boa, hein? Você abre mão do goleiro para ter o Mateuzinho em 60%. É bizarro. É muito bizarro o valor. É o que você falou do Fabrício Bruno, outro dia eu falei em outro lugar, falei sobre isso. Olha, ah, mas o Fabrício é bom jogador. Tudo bem, mas você está trocando o Fabrício Bruno pelo Dela Cruz. Dela Cruz. O valor é mais ou menos o mesmo. 15 milhões de euros. Você trocaria? É o programa do Silvio Santos. Você trocaria o Dela Cruz pelo Fabrício Bruno? Sim, lógico. Todo respeito ao Fabrício Bruno, trocaria correndo, óbvio, né? Até porque no caso específico lá do Flamengo, tem outros bons zagueiros, né? Então você não tem nenhum problema assim imediato de ter que contratar alguém. Você tem outros caras ali que podem dar conta do recado. No caso do Cori, não tem ninguém. Agora, até o terceiro goleiro está com... Não, e você, eu vou mais além, eu vou melhorar o teu programa do Silvio Santos, como lembrou o Bruninho. Tem o Pedro Raul ainda nesse jogo. Tem. Pedro Raul também é o mesmo valor, porque foram 5 milhões de dólares. Sim. Ou seja, Pedro Raul e Mateuzinho podem ter sido contratados mais caro do que o Carlos Miguel vai ser vendido. Vai ser vendido. Não, isso aí não tem explicação, gente. Não dá pra engolir essa história. O Pedro Raul não está jogando nem com o Yuri Alberto, não joga. Eu falei dele, vocês lembram, não é, velho Vamp? Eu falei, gente, os caras saíram chutados aqui do Vasco. E o Corinthians está pagando 5 milhões de dólares pelo cara. O Vasco queria ele do outro lado do mundo. Parece que o Grêmio quer levar ele. O quê? Pedro Raul. O quê? O Grêmio. O Grêmio. Mas certamente não vai querer... Não vai, mas o Grêmio vai pagar 5 milhões. Ele vai querer emprestado. emprestado para pagar o salário. Exatamente. Exatamente. Pega o jogador embaixo e vai tentar dar uma recuperada nele. Ó, o Mauro falou, Bruno, que tinha aí também passar para o Vamp, para o Bruno Prado. O meu timão, né, eles têm bastante informação e eles publicaram uma matéria explicando o que aconteceu para essa mágica que a gente está falando. Para esse... Para essa incompetência máxima do Corinthians da queda da multa do Carlos Miguel. Pode ter explicação o que for, eu não vou entender. Principalmente depois da saída do Cássio. Se eles sabiam disso, então, não deixam o Cássio sair, gente. Mas não, trataram como se fosse, não, vai lá, Cássio. Encerrou um ciclo. Sabendo dessa vergonha aqui, aí está aqui. Por que que caiu a multa do Carlos Miguel? Inicialmente, girava na casa dos 50 milhões de euros. Olha isso, 50 milhões de euros. Quase 300 milhões de reais era a multa do Carlos Miguel. E na virada desse ano, ou seja, na virada desse ano, quando entrou a gestão nova, quando entra a gestão nova, eles têm que fazer um... um levantamento ali, gente. Eles têm que pegar, vamos ver os contratos de todos os jogadores, vamos ver como é que está o nosso grupo, como está o nosso elenco. Parece que isso não aconteceu. Na virada desse ano, a multa cai para 4 milhões de euros. Mais ou menos ali, 22, 23 milhões de reais. Em janeiro de 2023, o Carlos Miguel, ele era reserva e tinha só dois jogos pelo Corinthians. Aí vem o staff do atleta e começou as negociações para renovar com o Corinthians. porém, na época, o Gilmar Velós, que é o empresário do Carlos Miguel, exigiu uma redução da multa para assinar um novo vínculo. Carlos Miguel e seu staff tinham em mente que se um bom desempenho não fosse apresentado no período do novo contrato, não teria razão para uma multa tão grande, para um goleiro reserva. Assim, visando a possibilidade de uma possível saída por falta de espaço, já que o Cássio era intocável, houve esse pedido para redução da multa. O Corinthians não imaginava que poderia perder o goleiro, então aceitou. A antiga gestão também sinta que mesmo com uma possível saída do Cássio, como aconteceu, o clube teria tempo para acertar uma nova renovação do Carlos Miguel. Aí é verdade, né, Bruno? É verdade. Aí a gestão antiga foi incompetente? Foi. Mas foi pior da gestão atual. porque eles tiveram um tempo de janeiro até aqui, eles tinham cinco meses para pensar em tudo o que aconteceu. Quando o Cássio gerou toda aquela crise, era a hora de qualquer dirigente do Corinthians chegar a gente. Cássio está começando a chutar o balde. Vamos ver como é que está o contrato do Carlos Miguel? E parece que não. Parece que não. O Cássio deu aquela declaração chutando o balde no dia 23 de abril, pô. Sim. Ou seja, teve um mês e meio para o Augusto Melo e para a sua gestão chamarem o Carlos Miguel. Carlos Miguel, vem cá. Vamos renovar, teu salário vai aumentar, porque tudo indica que agora você vai jogar mais. E aí deixa para a última hora? Aí eu acho que a culpa é mais da gestão atual do que da antiga. São duas gestões terríveis. A antiga do Duílio fez esse contrato, essa redução, e a atual não teve nenhum cuidado e teve a situação do Cássio. Ali eles poderiam, eles deveriam ter ajeitado a situação do Carlos Miguel ou do Cássio, de um dos dois pelo menos. O Cássio foi embora, o Carlos Miguel está prestes a ir embora e o Corinthians vai ter que correr atrás de outro goleiro. Tem hoje o Matheus Donelli, que tem contrato só até janeiro também, que é um goleiro que já jogou em seleção de base, foi até campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, mas até agora no profissional do Corinthians jogou pouco e não foi tão bem, mas eles vão ter que buscar um outro goleiro na emergência, aí entra naquilo que o Vampeta falou, quando você está na emergência, o outro lado que está negociando sabe disso, aí vai pedir mais, aí você está precisando, porque você não tem hoje um goleiro que você tenha certeza que vai dar conta, aí você vai pagar mais do que deveria pagar porque você está desesperado, você está precisando trazer alguém. Então é uma situação muito difícil, a atual gestão não teve esse cuidado, não teve, principalmente no momento que o Cássio estava de saída e agora tem essa consequência, a culpa maior é da diretoria, dessa e da outra, não é do goleiro não, porque as pessoas ficam falando do goleiro como se, quem ama o clube, eu não digo que o jogador não possa ter uma identidade com o clube, possa gostar do clube, mas ele é um profissional, quem ama o clube incondicionalmente é o torcedor, o profissional vê o dele e pode citar vários exemplos de caras, por exemplo, Muricy Ramalho, alguém duvida que o Muricy goste do São Paulo? Não, foi jogador, foi técnico, agora é coordenador, mas o Muricy já dirigiu o Palmeiras, o Muricy já foi campeão da Libertadores com o Santos, o Neto, que hoje é um símbolo aí do Corinthians, ele já jogou no São Paulo, no Palmeiras e no Santos, já jogou nos outros todos grandes aí, então o cara é um profissional, ele tem uma oportunidade de sair para jogar na principal liga do mundo, na principal liga nacional e ele vai fazer a parte dele e ele sabe, isso serve para o Cássio, serve talvez até para o Paulinho que saiu agora, quando a situação está ruim, os caras estão sabendo e quando a situação está ruim, você está transferido para qualquer trabalho, independente da sua profissão, você está numa empresa, você sabe que a empresa está numa situação ruim, aí você tem um convite para ir para uma outra empresa que está bem, você não vai, sabendo que ali pode afundar o barco a qualquer momento, você vai pensar na sua vida, é claro, então é isso que acontece, quando a situação está melhor, está num clube e numa situação melhor, o cara pensa mais, será que vale, pesa mais, conversa com as pessoas, mas eu estou muito bem aqui, a proposta é boa, mas eu estou muito bem, como a gente pode fazer, mas quando a coisa está feia, o cara vai mesmo, porque ele vê que o barco pode afundar, ele não quer afundar junto. Bom, a gente está falando dessa situação do Corinthians, é uma situação realmente dramática, que passa o Corinthians, só para finalizar o assunto, Vamp, você, se fosse o Carlos Miguel, você que é ídolo do Corinthians, tem identificação com o Corinthians, sairia ou ficaria? Iria. Iria para o Nathan Forest. Lógico. Vai negar? O cara não tem culpa de nada, chega uma oportunidade dessa, jogar na primeira ligue, o mundo todo vendo, ele está vendo e está conversando lá, você acabou de falar que tem até salário atrasado, como é que o cara não vai? E é tranquilo. E aí, se fosse o الشroco é, não vai seigner, ele não vai ser,